Ih rapaz, um Xiong aqui acabou de ser eliminado por um Carnotauro, já tá finalizando ele aqui, coitadinho, não conseguiu sobreviver. Já deu seu grito ali o Carnotauro e bom, estamos aqui no nosso Safari. Novamente, já modificado devido a seca que retornou aqui, agora com a savana vocês podem ver que teve algumas modificações, como por exemplo o deserto que já está avançando novamente, a gente perdeu completamente aquele riozinho que a gente tinha aqui e também aqui ó, já tem uma grande abertura, já se passou alguns dias, então acabou que a vegetação não aguentou aqui o periodinho de seca e aí acabou cedendo né, e agora a gente tem esse espaço grandão e aqui também ó, já tá invadindo aqui. Eu só espero que não modifique muito o nosso santuário que tem alguns dinossauros, como por exemplo Galimimus e também Dreadnordus, além de alguns Cabritossauros remanescentes. E também agora a pedidos de vocês, nós estamos aqui com a manada de Sinoceratops. Estamos com praticamente 9 Sinoceratops já sendo fabricados e o nome do líder né, é Jorge. Aí ó, a pedidos de vocês, muito obrigado pelo comentário. E bom, deixa eu ver aqui, tem alguns Xongs correndo em círculo loucamente, já que eles foram atacados, coitados, pelos Carnotauro né, só tem um Carnotauro aqui, e o cara já tá do outro lado e tá se alimentando. Não, é sério isso? Ele eliminou aqui o Xong e tá se alimentando do alimentador. Por que que ele fez isso? Na moral, por que que o cara fez isso? Enfim, vamos liberar todos aqui os Sinoceratops. Pronto, liberados aqui os Sinoceratops, já estão saindo dos dois aqui, deixa eu ver. É, aqui estão saindo também. Beleza, completamente poderosos, esses que são Ceratopsídeos fortes. Aqui nós temos a espinha que está se alimentando aqui do Xasmossauro, que realmente morreu pra ela. Olha ali ó, morreu em combate. Foi eliminado em combate e agora tá se alimentando, tá certo? Não faz que nem o Carnotauro que elimina e vai comer no alimentador. Aqui nós temos um Omalocéfalo que foi caçado pelo Raio Negro. Eu até achei de fato que o Omalocéfalo tinha sido caçado pelos Herreiras, mas não, foi pelo Raio Negro. Olha só o bullying que a gente tá fazendo contra os Herreiras, né? Porque geralmente os Herreiras caçam tudo, né? Então, tipo, era de se pensar que poderia ser pelos Herreiras mesmo. É, realmente. Ó, o Dilofossauro aqui tá lutando contra... Tá 48, tá lutando contra um Pax Cefalossauro. O Roy? Caraca, Roy, tá sinistro aí. Macacos me mordam, Roy. É, realmente. Deu ele a mordida. 45%, vamos, Roy, você consegue. Tá 48 aqui o Dilofossauro. Vai, dá uns gritos aí, ameaça. Cabeçada no menino. 21%. Será que ele vai dar outra e eliminar? Ou não? Ô, botou pra correr. Caraca, Roy. Muito bom. Botou pra correr o Dilofossauro. Toma essa, Dilo. Tu que era pra eliminar os Herreiras e agora tomou uma surra pro Pax Cefalossauro. Tem aqui o Herreira, ó. 99%. É que ele tinha lutado, eu acho, com o Pax, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, cadê o outro Herreira? Cadê você? Ele deveria estar perto desse aqui. Será que o cara foi eliminado e a gente não viu? É sério? Eita, nossa, véi. Oh, eu não tô achando... Ah, não tá aqui, ó. Ah, o Herreira tá no santuário. Nossa, eles se separaram agora. Enfim, a nossa manada agora de Sinoceratopsis já deve ter saído completamente. Só tô dando uma última olhada aqui nos Chasmosauros antes de ir pra lá. Aqui tá passando alguns Pax Cefalossauros, beleza. Alguns Nodossauros aqui em volta também. Chegou ali o Dilo tentando chamar a atenção do Roy. O Roy foi pro meio da floresta. E o Dilofossauro quer revanche, né? Depois de ter tomado uma surra. Tá confuso aí, Dilofossauro? É pra ficar confuso mesmo. Enfim, vamos colocar já o nome de Jorge. Antes que eu me esqueça. Cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o Alpha? Esse aqui vai ser o Jorge. Ah, e você mesmo, menino. Pronto, Jorge. E temos uma briga de Chasmosauro versus Chasmosauro por população excessiva. Então eu acho que esse aqui vai eliminar ou vai expulsar. 67. Deu aqui uma cabeçada. 67 também. Caraca, Ceratopsidio contra Ceratopsidio. E lá em cima tem mais uma luta de Chasmosauros. O cara tá agressivo. Caraca. E lá do outro lado tá a manadinha de Nazuto Ceratops atravessando lá, bem faceira. Bom, continuou batalhando aqui. 33 e 67. Aqui embaixo acabou? Já, já acabou. O Alpha venceu ali embaixo. E aqui? Vamos presenciar a batalha. Ele ainda tá com 67. Não recuperou nem nada. Tomou uma agora na cabeça. 33. O outro tá com 33 também. E aí já foi embora. Abandonou aqui. Chasmosauro número 9 venceu. E nós temos aqui a derrota. Sabia, velho. Eu sabia. Eu tinha certeza que o Galimimos ia ser pego aqui pelo Herrerasauro. Certeza. E de fato foi pego. O Galo aqui já fugiu. Ainda tá vivo. Muito bem, Galo. Muito bem. Cadê os Drill? Aqui tá um. Deixa eu ver o outro. Cadê o outro Drill? Ih, rapá. Raptaram os Drill aqui. Ah, não. Tá o outro aqui que é eu, Russell. E tem mais um Drill que tá desaparecido. É, deve tá por aí. Eu acho que ele tá por aí. Abandonado. Coitado. Aqui tem o Malocéfalo. Caraca, eu achei que os Malocéfalos já tinham entrado em extinção. Mas não. Ainda tem um sobrando. Provavelmente não verão um outro desses de novo. Viu? Aqui tá os Drill. O Nino, a Luca e o Russell. Estão todos aqui. E a gente tá correndo faceirão. Vamos lá. Sobrevive aí, Russell. Pelo menos uns 4 episódios. Nem que seja isso. Vamos ver. Tá aqui toda... O legal é que todo mundo, pelo menos a grande maioria dos dinossauros sempre ficam aqui, ó. Eu acho que é por causa da acessibilidade dos 3 laguinhos que estão tudo junto e tem bastante comida. E os predadores geralmente não ficam exatamente por aqui, né? Geralmente os pequenos que ficam aqui. Mas os grandões, eles não ficam. Geralmente tem um aqui embaixo. Até tá o raio negro aqui, ó. Não, o impostor. Cadê o raio negro? Eu tinha visto ele no centro. Ó, o Carnotauro tá aqui também. Tá aqui o raio negro. E tá tendo batalha? Caraca, cheguei na última hora aqui. Botou pra correr já. Beleza. Já acabou a batalha. População excessiva mesmo também. Olha a quantidade de dinossauros que tem aqui. É muito. O herrera saura ainda tá lá com a carcaça dele. Beleza. É, até que agora, na verdade, tem uma quantidade razoável de carnívoros. Então... Bah, acabou. Não! Pois então é possível que não tenha tanta caçada, assim mesmo, tendo uma quantidade razoável de carnívoros. Mas não. A gente tá tendo caçada toda hora. Nossa! Caraca, agressivo o raio negro. Eita! Pra que tanta agressividade? Que isso? Não, não. Calma, irmão. Não é assim. A espinha passou correndo também. Se assustou. E parece que ele tá comendo uma planta, olha. A planta feita de carne. Mas tá se alimentando do pobre omalocéfalo. Que agora entraram em extinção. Temos aí a extinção dos omalocéfalos. Não iremos colocá-los mais aqui. Como eu tinha falado antes, né? Que a gente só ia repor alguns dinossauros. E falando em repor, a gente até teria que repor agora. Mas eu não vou repor porque eu botei muitos sinoceratops. Tem muitos. Sério, a gente botou nove. Então já é um número bem grande. Não quero também deixar muito cheio aqui do dinossauro. Vamos ver. O Herrera tá aqui ainda. Já comeu ali a carcaça do Galimimus. Os nasutoceratops migraram aqui pra essa parte agora. Estão todos aqui. Temos bastante ceratopsídeos. Temos nasutoceratops, temos triceratops, chasmosauros, sinoceratops. Nós temos quase todos, eu acho. Ou todos até. Ah não. Falta alguns. Até vou olhar. Acho que falta... Se eu não me engano. Falta os pentaceratops ainda. Esses não foram. Estorossauro, que se eu não me engano entraram, só que já se foram. Não sei. Eu não lembro. Drauzio, você podia falar sobre esquecimento? Enfim, vamos ver aqui. Alguém foi eliminado a mais? Não. Só aqui o Malucéfalo mesmo. Peraí. Agora que eu vi aqui, tem dois grupos denazutoceratops. Tem um aqui embaixo e outro aqui em cima. Eita, e Sino também, né? Tem o Jorge aqui e tem o outro alfa que tá pra cá, que tá com um grande grupo. Tem pouca gente aqui no outro. Tipo, é só dois, na verdade. É o Jorge e mais um. Coitado. O Jorge se separou mesmo. Ele quis liderar. Daí ele ficou sozinho ali. O outro que tava seguindo ele. E agora, esse outro grupo aqui, ó, tá cheio. Aqui o Dilofossauro tá dormindo. Isso aí, Dilofossauro. Fica dormindo aí depois da sua que tu tomou. Fica pensando aí sobre suas ações que você deveria combater o herreira. Mas acabou querendo caçar os herbívoros. não, não. E bom, vamos ver mais pra cima aqui. Só tem agora saurópodes aqui em cima? É, tirando o herreira sauro só tem saurópode. E tal, os Nasutoceratops como guardiões aqui no portão do santuário. Ih, vai ter luta? Eita, isso aqui é o que? Luta por dominação. Então é disputa pela liderança. Vamos ver. Se encarando, mandou um grito. O outro vai querer lutar ou não? Correu! Caraca, o maluco, o Soren perdeu a liderança? Sério? Vamos ver aqui. Perdeu a liderança! E já vai dormir. O cara... O cara nem fez nada e já vai dormir, tá ligado? Nem teve batalha. Mas aqui tem. Carnotauro versus Triceratops que infelizmente já foi derrotado, mas deixou o Carnotauro aqui, o Touro, com 56% de vida. Muita pouca vida. Bem redundante, mas realmente pouca vida. O Luca foi eliminado. Caraca, o herreiro eliminou aqui o Luca. Tadinho, velho. E eu tô aqui pertinho junto com o Nino. Vamos sair daqui, Nino. Vaza daqui. Lá tô eu na água já. Isso aí, corre, Nino. Boa. Vai também, corre, corre. O herreiro passou ali atrás. Botou a gente pra correr, velho. Isso aí, tá certo. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça ainda de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. que tipo de dinossauros que vocês querem ver aqui no nosso safari. Ah, e tem uma última coisa. Nós estamos recebendo aqui no radar um alerta de um dinossauro que está se aproximando do nosso safari. Possivelmente, agora, no próximo episódio, ele já irá aparecer. Então, fique atento que ele vai causar destruição porque os nossos sensores anunciaram que é um dinossauro híbrido. Quem será que pode ser? Quem será? deixe aí nos comentários qual dinossauro você acha que irá aparecer. Lembrando que é um híbrido e ele vai chegar com sangue nos olhos. Valeu a todos e foi. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho